Medita Hora, essa hora muito gostosa da tarde da televisão. Olha que muito bom encontrar com você e ficar com a sua família. Olha aí, agora tem uma dica pra você, é uma dica especial pra você, é uma dica de um livro do padre Rafael Vieira, maestro da própria vida. Vamos ver, ele mesmo apresenta pra gente. Fala lá, Rafael. Oi, padre. Aqui é o padre Rafael Vieira. Eu tô lançando o livro Maestro da Própria Vida, como tomar decisões e administrar consequências. E esse livro com certeza te ajudará se você precisa tomar decisões importantes na sua vida. E muito mais do que tomar as decisões, depois saber lidar com as próprias decisões que você tomou. Por isso, se você quer descobrir o sentido da sua vida, se você quer saber como lidar com as dores da vida, compre o livro e leia que com certeza você vai conseguir tomar as melhores decisões que você pode querer e almejar pra sua vida. Deus te abençoe. Obrigado, padre Rafael Vieira. Ó, tô com o livro aqui, o que é mais da própria vida. Padre Rafael é um pesquisador, ele é psicólogo também, graduado aí, ó, em logoterapia, análise existencial pela Associação Brasileira de Logoterapia, análise existencial, Franklin, né? Victor Franklin, né? Olha, o livro é muito bom, muito bom. Ele falou assim, ó, pra superação do sofrimento, pra que a gente possa ter um livro que nos ajude, de uma literatura muito, muito bom mesmo, que, ó, Maestro da Própria Vida, é o livro do padre Rafael Vieira. O padre Rafael Vieira já está em todas as livrarias, pode adquirir o livro do padre Rafael Vieira. É da editora... Ah, não, esse livro aqui, agora, mas tem uma, tem uma, tem uma, uma... Deixa eu ver. Ah, isso mesmo aqui, ó. Tem uma capa nova agora, gente. Tem uma capa nova. Não, essa aqui é a capa antiga, aqui, ó. Tem uma capa, é o que ele deixou, mas é o que ele mostrou, é uma outra capa, é. Que foi feita agora por uma edição nova, foi feita uma edição nova agora, é, pela editora da, 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 da Maristela. Tem uma capa nova, mas o livro é fantástico, muito, 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 muito bom mesmo.